Olá, eu sou o Carlos, diretor comercial da empresa JL Moto Entregas para todo o Mato Grosso do Sul e acabamos de fechar essa nova parceria com a empresa Meta, que com muita satisfação preencheu todos os requisitos que nós necessitávamos em questão da URA, em questão do direcionamento das ligações e até mesmo na questão dos ramais. Um sistema virtual que gerou para a nossa empresa uma economia muito grande e hoje dispensando aparelhos físicos, que seria um custo bem mais alto, por um serviço até de maior qualidade e com preço mais acessível para a nossa empresa. E a gente está aí com essa parceria e com certeza muitos outros negócios virão pela frente e a Meta hoje nós já consideramos uma nova parceira da nossa empresa para o sucesso do nosso negócio. Quero agradecer também ao Marcelo, que foi uma pessoa que atendeu a gente com muita disposição, inclusive no domingo, dando suporte a todos os momentos e a gente fica muito agradecido com isso. Parabéns para a Meta e muito obrigado aí. Estamos satisfeitos totalmente com o serviço que vocês estão prestando para a nossa empresa.